A você, nessa data querida, muita felicidade, muito danos de vida. Esse bolinho aqui e o pessoal do gabinete aqui, todos, fizeram essa homenagem que o Wesley é uma figura muito querida. Eu espero, Wesley, que esse aniversário seu seja o seu último aniversário seu agora como deputado, mas que o próximo será o primeiro como prefeito. E quem vai dar o presente, quem vai receber o presente do próximo aniversário, não vai ser você não, vai ser Vitória da Conquista. Porque no próximo aniversário a gente já quer anunciar ajuda para essa cidade, que tem ficado parado porque o desinteresse político da atual gestão. Agora dá uma mensagem aí para o Paulo Guilherme, isso é aniversário. Muito bem, agradeço a homenagem, me emocionou. Agora, essa emoção é em função da minha terra, Vitória da Conquista. Porque com os irmãos Viralima, com Getel Viralima, ministro, e com Lúcio, eu tenho dito no nosso programa de rádio em Conquista que Vitória da Conquista agora tem vez e voz e representatividade. O maior problema nosso é a água, sem dúvida das demandas de conquista, a água está angustiando a população. Uma cidade de 350 mil habitantes, nós estamos aqui exatamente com esta boa vontade de luz do ministro de Adel para viabilizar esse grande projeto que sem dúvida será um grande presente para mim e para a nossa terra. Então, agora vamos comer o bolo. Vamos, Conquista! Tem que sopar de novo! A bolinha velha não sopa a bolinha! Já paga a bolinha, já paga a bolinha! Aê! 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 Aê!